Música Jornal Univates, apoio cultural, imobiliária Rúden Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda. Nessa edição do Jornal da Univates. Reunião Almoço da Cil tem como tema ecossistemas de inovação, promovendo apoio para o empreendedorismo. Famílias quilombolas aguardam por novas moradias em Lajado. E ainda, na tal Caminho das Estrelas, movimenta Carlos Barbosa. Essas e mais notícias a partir de agora. Jornal da Univates, deste sábado, está no ar. Música Olá, boa noite. Ecossistemas de inovação, promovendo apoio para o empreendedorismo. Essa foi a temática de reunião almoço, promovida pela Associação Comercial e Industrial de Lajado, a CIL, Prefeitura Municipal e Univates. A palestra contou com a presença de Leandro Carione, diretor executivo do Centro de Empreendimentos Inovadores da Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras. Empresários, autoridades e líderes regionais reunidos. O planejamento estratégico que deve agilizar o projeto do Promovilajado foi entregue. E hoje, temos aqui a entrega deste relatório, deste estudo realizado pela Fundação CERT para a nossa comunidade. Estudo este que visa apresentar soluções para criar condições para que a cidade se transforme em um centro de inovação, atração de investimentos e empreendedorismo. E com isso, claro, a melhoria da qualidade de vida da comunidade. Uma série de projetos e ações a curto, médio e longo prazo para o município. Este é o objetivo do estudo do Promovilajado, propor iniciativas inovadoras num ecossistema de inovação. Por que a gente vai falar de ecossistema de inovação? Bem, para falar de ecossistema de inovação, a gente tem que falar de inovação. E aqui é uma palavra que está bem na moda, mas às vezes é muito difícil de se entender de fato na sua essência. É muito difícil de entender, mas as pessoas muitas vezes não ligam ela ao realmente o que ela faz. Inovação é um termo puramente econômico. Não tem nada a ver com tecnologia, absolutamente nada a ver com tecnologia. É um termo puramente econômico. Mas por que você usa tanto tecnologia no elemento? Porque tecnologia é o melhor meio para você produzir inovação. Leandro Carione apresentou o resultado final da pesquisa. Nosso projeto definiu três setores estratégicos, na verdade foram quatro e dois foram unificados, naqueles sete eixos e uma série de estratégias setoriais, elas são mais verticalizadas, alimentos, saúde e outras coisas, e uma série de estratégias horizontalizadas que são para o ecossistema. Todos os setores analisados e ao fim os três mais estratégicos ganharam atenção especial. Desde o diagnóstico do Promove, como foi mencionado pelo professor Leandro, evoluímos para uma estratégia do Promove Lagiado. Estratégias estruturantes com fortalecimento do ecossistema e estratégias específicas, em quatro áreas prioritárias, dentre as quais duas áreas foram unificadas, a área de tecnologia e comunicação e a área de tecnologia e automação, a área de saúde e a área de alimentos conduzindo os seus grupos. Cada uma dessas áreas possui um grupo de trabalho composto por aproximadamente dez pessoas. Hoje, antes da reunião, almoço, estávamos com um grupo de alimentos, já fazendo atividades de desdobramento dos planos que o Leandro nos trouxe aqui, como explanação das 97 ações necessárias. Uma série de pessoas trabalhando em conjunto, com conhecimentos complementares, acil, prefeitura e univates, ambiente propício para colocar em prática ideias e projetos de inovação. Obviamente que inovação, busca por novas tecnologias, todos nós sabemos o que temos que fazer. Mas nós nos preocupávamos muito, e depois isso foi disseminado, e outros têm a mesma visão que a gente, não é só o Levax, que enxerga isso, de que nós precisávamos construir um projeto, uma bússola, um norte, um mapa, para que a gente, de fato, conseguisse sair das boas ideias e das boas intenções em ações concretas. E para isso teria que ter uma referência. E a nossa preocupação, na verdade, é essa, né? Que a gente, em poucas semanas, consiga transformar esse dia num dia histórico. E não que a gente transforme isso aqui em mais um dia, em mais um evento, né? E que esse documento aqui não seja apenas uma carta de boas intenções. Não é um projeto de governo, não é um projeto de uma entidade como a CIL, que apesar de fazer o esforço, não é um projeto de uma universidade. Se não for coletivo, se não houver confiança, aí nunca vai ser estratégico mesmo. Aí sempre vai ser mais para tático, ou até operacional, ou absolutamente nada. A Secretaria de Segurança Pública de Lajeado promoveu um curso de aperfeiçoamento na operação do Sistema de Videomonitoramento. Foram quatro dias de atividades no Salão de Eventos da Prefeitura, que envolveram agentes das Polícias Militar, Civil, SUSEP, Trânsito e Bombeiros. 45 câmeras e 12 vias de cercamento eletrônico. Tecnologia que vem auxiliar na segurança pública em Lajeado. Mas para operar esses sistemas, é preciso a presença humana. Agora, os agentes fazem capacitação para melhorar as ações da polícia ostensiva e judiciária. A tecnologia tem que ser vista como acréscima, porque o que mais importa, efetivamente, pelo menos no campo da investigação criminal, é a capacitação do agente. A investigação criminal está muito atrelada aos sentimentos humanos, de apuração, de investigação. Então, quando nós temos um agente capacitado no conhecimento criminal, no conhecimento da investigação criminal, e que tem as tecnologias para agilizar esse processo de conhecimento, ou para conseguir construir de forma mais efetiva esse conhecimento interno que o agente tem, essa capacitação, utilizando a ferramenta, podendo fazer um dashboard, podendo fazer um relatório com determinados dados de georreferenciamento, isso é essencial, é fundamental. O objetivo nosso é o que? É através, no primeiro dia, todo o pessoal que lida com o material, o vídeo monitoramento, e a partir do segundo dia, é mais restrito ao pessoal, a área de investigação, de planejamento, que vai ser feito com o pessoal da polícia militar, da polícia civil, da rodoviária, dos agentes de trânsito e o pessoal do exército. O curso de operação do sistema de vídeo monitoramento começou na manhã de hoje e segue até 6 de dezembro, 4 dias de atividades teóricas e práticas. O primeiro dia é mais para o pessoal que está operando o sistema, que vai ficar na frente da tela mesmo, então a gente vai usar bastante práticas, a gente vai dar o treinamento hoje, e após o final do dia tem um exercício, que eles elaboram o exercício, após o dia de hoje, tem uns 3 dias que é a maior parte de investigação, que entra a parte da polícia civil, por mais investigativo. Realizando os 3 dias também, após ter um exercício prático também para certificação do sistema. O software é totalmente espelhado para qualquer município, então eles conseguem fazer a integração com qualquer outro município. Buscar estatísticas mais precisas de informações na região, sincronizar as informações entre órgãos de segurança pública e da inteligência. Toda cidade de médio ou grande porte, que teve uma redução efetiva da criminalidade, isso num cenário internacional, sempre utilizou essa ferramenta do vídeo monitoramento com a própria identificação de alvos como estratégia para essa diminuição. Então é extremamente importante e fundamental, o crime não tem fronteiras, não tem fronteiras nem interestaduais, nem intermunicipais. Ou seja, é importante que esse monitoramento seja de forma cercada, que amplie cada vez mais todos os territórios, ao passo de não ficar determinada região isolada no campo de vista desse monitoramento. Quanto vale um sorriso aquele que transmite alegria e emoção? E quanto vale para você ouvir um bom dia? Aquele que entusiasma e acolhe a Fundação para a Reabilitação das Deformidades Crânio e Faciais, a Fundef de Lajeado, busca proporcionar isso todos os dias aos seus pacientes. Na medida em que a Fundação cresce em atendimento, é preciso também ampliar o espaço. Há 28 anos, a Fundef atua na área de fissuras lábio-palatinas e há 12 anos na área da reabilitação auditiva. A partir de hoje, a Fundação dá um passo importante no suporte a seus pacientes. As duas áreas se unem e os atendimentos são em um único lugar. A reunificação da Fundef, das duas áreas da Fundef, da área da saúde auditiva e da fissura lábio-palatina. Lembrando que nessa área nova, é o atendimento dos pacientes de ambulatório. A gente ainda mantém os atendimentos cirúrgicos, os procedimentos de internações, todas no Hospital Bruno Bor. E a importância disso é trazer a proximidade dos funcionários, dos colaboradores, da área administrativa com a área técnica, dessa facilidade que a gente tem de troca de dúvidas, esclarecimentos, conversa. Mas essa troca de informações que a gente tem no atendimento dos pacientes facilita muito. Um espaço mais amplo e com mais conforto, distribuído em cerca de 450 metros quadrados. Temos 13 consultórios, 4 deles com cabines acústicas para a realização de exames audiológicos. Temos sala para terapia, para atendimento de consultório de otorrino. Temos uma área com seis gabinetes de odontologia e toda a área administrativa. Então, aí a sala de espera, que é o nosso grande alívio de poder fornecer, de nos oferecer para os nossos pacientes, seus familiares, uma sala de espera no mínimo digna. A altura de toda a confiança e todo esse carinho que eles nos dão, de a gente poder retribuir dessa forma. Nessa nova fase, a Fundef atende pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, planos de saúde e particulares. Hoje, nas fissuras lábio-palatinas, são 4 mil pacientes atendidos. Já na reabilitação auditiva, 7 mil. Num primeiro momento, a Fundef se baseia nos encaminhamentos das coordenadorias de saúde, então, para atendimento de pacientes do SUS. E a questão do paciente privado, então, é a possibilidade de acessar, então, com a qualidade do atendimento Fundef, que já é reconhecida por vários, digamos assim, e de pacientes que, eventualmente, não queiram entrar nas filas de espera do SUS, que, infelizmente, sabemos que existem, eles podem vir buscar de maneira privada os atendimentos, tanto na área da saúde auditiva como na área da fissura lábio-palatina, com toda certeza. E não só o novo espaço que ganha destaque, a logomarca também foi renovada, parceria com o curso de comunicação visual da Univates. Continua sendo a mesma Fundef, mudou a marca, mas o carinho, a atenção de quem trabalha aqui é o mesmo. E agora, com essa parceria que conseguimos fazer com a Univates, com o curso técnico de comunicação visual, fizemos uma seleção de 11 projetos, dentre 11 projetos, selecionamos um projeto, que agradou a todos pela forma arrojada como foi mostrada a marca, e, digamos assim, vinculando as duas áreas, tanto da fissura como da saúde auditiva, a nossa logo, e que é algo que realmente foi muito agradável, estamos muito contentes com o resultado, e foi bem democrático e muito enriquecedor. E começando essa nova fase, esse novo momento da Fundef, vamos vir com uma nova identidade visual bem definida e bem marcante. E a seguir, o último mês para contribuintes que estarem dívidas com o município. Até o final de dezembro, os contribuintes de lajado devem quitar os tributos municipais referentes ao ano de 2019, para não terem seu nome inscrito em dívida ativa. A Secretaria da Fazenda orienta que pessoas físicas e jurídicas regularizem situação tributária o quanto antes. IPTU, taxa de licenciamento e outros tributos. Todos os anos, pessoas físicas e jurídicas devem quitar situação com o município. Quem não se regularizar até final do ano, pode ser inscrito em dívida ativa. Cabe à prefeitura, na virada do ano, fazer a inscrição de quem está devedor, referente ao atual ano, em dívida ativa. Então, a partir do momento da inscrição em dívida ativa, o município, daí, sim, toma as medidas para a cobrança desses débitos. Medidas como o acréscimo de 10% no valor. Que começa por uma cobrança administrativa, depois é o encaminhamento ao protesto, e caso não seja regularizada, aí sim a cobrança judicial. O último dia para contribuintes que estarem valores é 30 de dezembro. Por isso, Secretaria da Fazenda reforça a importância de pagar pendências. Então, a nossa orientação é para quem daqui a pouco ainda possui algum débito referente ao ano de 2019. Débitos tanto de IPTU, tanto de taxa de localização para empresas e autônomos, próprio ISS, devido pelas empresas, que procurem um município agora, ao longo do mês de dezembro, justamente para regularizar, para evitar ter que pagar uma acréscimo a partir do ano que vem de 10%, fora as demais correções dos tributos municipais. Para saber situação, contribuinte pode verificar pendências no site da prefeitura. A pessoa até pode consultar, ela pode emitir uma certidão negativa de débito diretamente no site da prefeitura. Se essa certidão sair, quer dizer que ela está em dia com o município e não possui pendências. Caso daqui a pouco não consiga, ou a própria certidão não saia, o que é o indício, que tem a pendência, pode procurar diretamente a Secretaria da Fazenda, o Balcão de Atendimento, na Julho e Maio 242, ali no primeiro andar, para verificar a situação, ver quais são os débitos, e já avaliar a melhor forma de pagar. Pessoas e empresas devem ficar de olho no prazo, para depois não sair prejudicado. O valor da multa é um dos empecilhos, o outro é que a pessoa acaba não tendo a certidão negativa e posteriormente vai ter o seu nome incluído no SPC, no Serasa, conforme as regras que a gente adotou de cobrança. Há cerca de um ano, a comunidade do loteamento 17, do bairro Morro 25, em Lajado, aguarda o recolhimento do título Quilombola. Cerca de 50 pessoas vivem no local, a maioria delas descendentes de pessoas que foram escravizadas e que viviam em quilombos. Mas hoje, essas famílias vivem em condições precárias e a prefeitura busca a solução para melhorar condições das moradias. No bairro Morro 25, em Lajado, uma pequena rua sem saída. As casas pré-moldadas e sem repartição interna abrigam 13 famílias quilombolas, um total de 59 pessoas, crianças e idosos. Mas hoje, o local está assim, em condições precárias. A ideia é abrir uma nova rua e construir novas moradias. A qualidade das residências, a baixa qualidade, a baixa qualidade de vida das residências, a necessidade de ter novas moradias. Tudo isso foi o... E também a vulnerabilidade social, né? Onde a gente vê crianças, a gente vê idosos, né? Vivendo, subvivendo aqui dentro desse grupo familiar que é os quilombolas, né? Então, pensando nesse sentido, faz mais de anos que a gente está atrás de orçamento, atrás de dinheiro para poder melhorar a situação dessas pessoas. E agora o prefeito Marcelo conseguiu, vai ser investido 500 mil reais nessas novas residências, porque isso aqui vai sair tudo, né? Vai sair um novo projeto de casa para eles. Aqui no meio vai contemplar uma rua, seis casas de um lado da rua, sete do outro, né? E dependendo do grupo familiar, vai ser casas de dois quartos e três quartos, né? Feitas em madeiras. Ação conjunta entre prefeitura e secretaria de habitação. A licitação vai ser aberta em breve e as novas moradias entregues em, no máximo, seis meses. Isso vem de recurso próprio do município, a economia do município, vários ajustes que foram feitos dentro do governo, e não digo que está sobrando, né? Então, tem onde aplicar esse recurso. Então, esse recurso que o prefeito conseguiu economizar, vamos dizer, lá dentro, a gente está atendendo os mais necessitados dentro da minha secretaria. Os moradores vão deixar o local no período de construção, vão ficar na casa de parentes ou em locais alugados pela prefeitura. Que nem as casas antes, agora, no caso, elas não estão muito boas. Eu não conheci quando foi feita antes, né? Mas agora, pelo que eu conheço, elas não estão muito boas para a gente estar morando dentro, para a criança, coisa assim, né? Porque entra água dentro e tudo, mas agora que a gente soube que vai ter mesmo, que vai ser feita as casinhas, a gente está bem feliz, está bem ansioso, né? Que chegue logo para nós ter uma moradia digna para as crianças, tanto para os nossos filhos, para as pessoas idosas também que tem aqui, que nem a minha sogra também, né? Cadeirante. E agora a gente está bem feliz, bem na expectativa mesmo, que chegue logo, assim, né? É dar um sentido à vida para eles, né? Então, dar um local onde se pode viver como, não quero que me entenda mais, como uma pessoa humana de verdade, né? Hoje, como eles vivem aqui, eles não é que são esquecidos. Várias pessoas fazem oficina, até propriamente a nossa secretaria, mas eles não têm condições para ter uma motivação de começar a melhorar sua autoestima. É isso, né? Melhorar a autoestima dos moradores que estão aqui nesse local. Notícia muito esperada pelas famílias quilombolas. Presente de fim de ano. Expectativa refletida no rosto. E agora conferimos a previsão do tempo. Domingo, o tempo segue firme e o sol predomina no vale. As temperaturas continuam amenas ao amanhecer e à noite e elevadas durante a tarde. Em Lajado, as marcas ficam entre 16 e 30 graus. Em Arvorezinha, a mínima deve ser de 16 e a máxima de 28. Já em Progresso, as temperaturas variam entre 16 e 29 graus. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Um Natal feito por muitas mãos. Desde 2001, o Caminho das Estrelas busca envolver a comunidade de Carlos Barbosa. Já em 2013, surgiram as paradas de Natal. Cada ano, mais aprimoradas. Seja pelos enfeites ou pela programação. E esse ano não poderia ser diferente. Na noite do último sábado, nossa equipe foi até o município, acompanhar toda a magia que começou em novembro e segue até o mês de janeiro. Uma noite para viver toda a magia e o encanto que só o Natal proporciona. Luzes, enfeites, dança, acrobacias e muita diversão. 43 alas desfilaram pelas ruas centrais de Carlos Barbosa. Programação garantida para o fim de ano. Eu sempre venho porque eu gosto de participar. E depois tem o Neto que vai desfilar também. Aí a gente vem para assistir. Das origens ao sonho. Durante uma hora e meia, a plateia pôde lembrar momentos dos seus antepassados até vivenciar os seus sonhos. Um espetáculo repleto de surpresas. Muita emoção garantida. Muita beleza. Os figurinos confeccionados esse ano também pela Julia Canal, que é de Carlos Barbosa. A direção artística também é da Cissa Flores, que é de Carlos Barbosa. Então, toda mão de obra e todos os artistas que a gente pode aproveitar do nosso município, a gente está fazendo justamente para as pessoas verem no turismo uma oportunidade de renda e de geração de empregos. Porque somos uma cidade industrial e graças a Deus somos, mas o turismo pode vir nos auxiliar e fazer de Carlos Barbosa uma cidade ainda melhor. O Natal hoje nos surpreende com as paradas, com a abertura, com os shows. Ele está de um tamanho que seria o terceiro do Rio Grande do Sul, terceiro Natal do Rio Grande do Sul. Então, estamos muito felizes e o engajamento da comunidade está aqui. Cerca de 1.200 figurantes, todas gerações em um único lugar, das crianças aos idosos. Nem os pets ficaram de fora. Afinal, o Natal é para todos. Marina trouxe a família. No colo, o pequeno Marco acompanhava tudo de perto. No passado, ele ainda era bem pequenininho, né? A gente trouxe também. Mas esse ano é o primeiro ano que ele vai curtir mesmo, né? Vale muito a pena mesmo, porque a gente entra mesmo nessa época do ano na magia do Natal. E eu faço questão de vir mesmo. A gente mora aqui pertinho, vem a pé. E eu gosto muito dessa magia, desse clima, de ficar aqui na rua, sentar aqui com as crianças. Muitas das pessoas que desfilam a gente conhece também, né? A primeira universidade com polo e adem no município também estava presente. A Univates entrou no clima. O Natal já diz tudo, né? Emoção, envolvimento, né? E estar envolvido em uma festa linda como essa, com o Carlos Barbosa. Então, pessoal, venham ver, venham assistir. A cidade está linda, vocês podem ver que a cidade está linda. E vale a pena, tudo isso vale a pena. Das peripécias ao verdadeiro significado do Natal. Eu acho que o sentimento de Natal tem esta atratividade, tem esta potencialidade, né? De aflorar o carinho, de aflorar o afeto, né? A gratidão. Que são valores que faz muito tempo que a gente está deixando um pouco de lado, né? Então, o Natal tem esta capacidade, né? E o nosso Natal, as paradas de Natal, elas são algo para a família, né? Você pode visualizar aqui muitas famílias, muitas crianças envolvidas. E para nós, o que é o mais importante desse processo é o pertencimento que a comunidade tem deste evento. Como tantos outros eventos que nós temos aqui em Carlos Barbosa, mas em especial o Natal. Conforme vai se aproximando mais o Natal, a gente vai sentindo mais o real significado do Natal mesmo, né? Que a gente está em família, que a gente está ao límite, sentir esse amor, né? Essa paz que o Natal traz, né? Sair de casa valeu a pena. Um espetáculo que encantou quem esteve presente. Até o bom velhinho apareceu. A área de artes da Univates tem uma novidade para o ano de 2020. Uma orquestra filarmônica. Nesta semana, foi assinado o convênio que deu início às atividades da Orquestra Colégio Sinodal Gustavo Adolfo e Univates. Cada nota, cada um dos acordes musicais que compõem uma partitura. Quando saxofones, guitarras e instrumentos de percussão começam a ser tocados, ganham atenção do público. Os estilos, os mais variados. Para os fãs de música, 2020 vai contar com uma novidade. A Orquestra Colégio Gustavo Adolfo e Univates. A Univates já tinha esse desejo de fazer uma orquestra, montar uma orquestra há bastante tempo. E agora, com esse convênio, as coisas vão se concretizar, né? Porque o Gustavo Adolfo, então, o Colégio Gustavo Adolfo, já tem o know-how, já tem há mais ou menos uns 20 anos na orquestra. Então, a ideia seria essa parceria, né? E que o maestro seria o mesmo que eles já têm. E agora, o que seria agregado é que os alunos, então, da Univates, né? A comunidade acadêmica, poderia participar também, né? Fazendo parte da orquestra. Uma parceria, a base formada pelos instrumentistas do colégio, aliada à estrutura da universidade, como o teatro. E o que nós queremos, justamente, é fazer essa junção de forças, de habilidades e competências, cada entidade com suas estruturas, posteriores captações de projetos culturais, para dar maior forma, a própria equipação técnica, instrumental, formação, que vai ser necessária, não só formar músicos, mas também termos instrumentos musicais de alto padrão e professores que possam desenvolver esses projetos. E é uma caminhada que vai ser um tanto rápida, porque nós já temos uma expertise, temos um espaço de alta performance junto à universidade e não temos dúvidas que teremos bons retornos a toda a comunidade regional e nós vamos estar informando a todos os avanços, tempos em tempos. Mais uma opção de acesso a atividades culturais para a comunidade da região. Já é de um tempo também, assim, que a Univates se preocupa com essa ideia de que a gente possa vivenciar na comunidade acadêmica, né? momentos, espaços com arte, né? E realmente, já tem o grupo de teatro da Univates, né? Já temos outras atividades, o próprio arte na universidade, né? Há alguns anos, há poucos anos, a gente tem a área acadêmica de artes, né? Então, para que isso vá se inserindo realmente dentro da comunidade acadêmica, nas aulas, fora das aulas, em outros espaços. Quem já toca algum instrumento ou quer aprender, já pode ficar de olho na oportunidade. Num primeiro momento, nós queremos habilitar os nossos estudantes e os universitários devidamente matriculados na universidade que queiram compor esse grupo, muito possível, ex-alunos nossos e também ex-alunos de outras escolas do Vale que, em suas escolas de origem, também tinham essa oportunidade e agora vão para o Médio e daqui a pouco não tem mais. Realmente, assim, agora se abre essa porta, né? Para quem, enfim, já toca um instrumento e gostaria de fazer parte, então, da orquestra, né? As informações vão vir ainda, mas, enfim, né? Para quem já toca, acho que já pode ir pensando, olha, quero fazer parte da orquestra da Univates, né? E do Gustavo Adolfo, né? Na medida em que o Natal se aproxima, o espírito da solidariedade aflora. Fazer o bem sem olhar a quem. Essa é a ideia da vovolândia São Pedro de Estrela. Com a intenção de proporcionar um fim de ano mais alegre para os idosos da casa, a entidade faz campanhas e, ao mesmo tempo, adosa a vida de quem contribui. Ao contrário do que estamos acostumados, essas não são cartinhas de crianças para o Papai Noel. Vovôs e vovós também querem entrar no clima do Natal e fazer o seu pedido. A campanha Adote um Idoso e Adóce a Vida já começou na vovolândia de Estrela. E você pode contribuir. Então, esse ano surgiu a ideia dos idosos fazerem bolachas de Natal, fazerem, pintarem elas, e da gente entregar isso como forma de lembrança para aquele que viesse adotar a cartinha. Por isso que, esse ano, a campanha é Adote um Idoso e Adóce a Vida. E, na verdade, toda essa campanha é em função de dar uma festa de final de ano para eles, com toda a magia do Natal. Então, a gente tem toda a parceria daqui do município, da prefeitura, para a gente botar atrações no dia da festa. Tem a chegada do Papai Noel, tem a entrega dos presentes. É muito bacana. As pessoas adotam a cartinha e recebem um pacote de doces na troca. Todos feitos pelos idosos da casa. Para a dona Loury, o doce não é novidade e traz lembranças da família. Os netos, quando descobriram as bolachas da avó, todo mês eu fazia de uma, duas de ovos. Todos os meses. Aí, um dia, eu botei açúcar, assim, aquele açúcar que bota. Aí, eles disseram, não, não bota mais isso. Bota as bolinhas coloridas, que são mais bonitas. Daí, eu disse depois, eu sempre fiz aquelas bolinhas coloridas. Eles sempre, sempre gostaram. E agora, a gente ajudou aqui. Eu acho que tem umas 300 bolachas que a gente fez. A ação das cartas é feita há cinco anos. Em cada Natal, uma expectativa diferente. No primeiro ano, eu ganhei fronhas. E no segundo ano, jogo de toalha, de rosto. E agora, o último, esse aqui, não sei ainda. Para adotar a cartinha, o pessoal tem que vir até aqui na administração do residencial, porque a gente pega o nome, a gente anota o telefone, para a gente poder organizar, para ter a certeza que todos eles vão ganhar a cartinha e vão ser presenteados no dia da festa. As cartinhas têm que ser entregues, então, com o seu presente aqui, até o dia 18, porque a festa vai ser no dia 20 à noite. Então, nesse dia, o Papai Noel vai entregar para eles os presentes. A comunidade também pode contribuir comprando panetones. Então, esse ano, com o tempo, a gente conversou com uma padaria bem conceituada daqui da cidade, que aceitou esse desafio, essa parceria junto com a gente. Então, os panetones são fabricados pela padaria Garden e são, na verdade, identificados com os logos da Vovolândia, cartãozinho de Natal nosso. As vendas do panetone podem acontecer, então, de diversas maneiras. Tanto aqui na Vovolândia, podem ligar os nossos telefones de contato, a gente faz a sua encomenda, a gente entrega se for aqui perto. O panetone custa R$ 18,90 e tem de chocolate, gotas de chocolate e de frutas. Hoje, a Vovolândia atende 60 idosos de todo o estado. Na campanha, a oportunidade de fazer o Natal deles mais feliz. A nossa festa de Natal é esperada com muita alegria e muita ansiedade por eles. Então, essa cartinha de adotar, essa forma de tu agradecer presenteando alguém, adotando um idoso, com certeza tem o seu grande valor. Porque alguns dos idosos que hoje estão aqui, eles são mantidos pelos municípios, então, eles não têm família. Graças a Deus, os nossos idosos que hoje têm família, a família é muito presente. E, mesmo assim, as próprias famílias acabam entrando na brincadeira, acabam não pegando a cartinha do seu familiar, justamente para ter toda essa descontração e todo esse envolvimento com todos aqui. E o Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Nós voltamos segunda-feira a partir das seis e meia da noite. Obrigada pela sua companhia e até mais! Jornal da Univates Apoio Cultural Imobiliário Arruda e Munhoz A chave para a sua felicidade Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda. Apoio Cultural Imobiliário Arruda e Munhoz 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 Apoio Cultural Imobiliário Arruda e Munhoz